A carne não tem a certeza Antes de ouvir, e não sou batiz Pois esse homem não é tão horrível possível Comprovar que lá no corpo ele é rei Coroado pela gente É que eu perguntei na conversa e eu sorri Correi nada diferente É, mas não se pode nada que eu sei Sinceramente, permanente É, mas não se pode nada que eu sei Sinceramente, permanente Meu bom louvor, o bom é prova da pobreza Não é desta pobreza Pois antes é pessoal e intelectual Mas quando alguém se diga com vontade Embora a comunidade Jamais será marginal Puxa um projeto de ajudar o pobre Quem quiser cobrar que pobre Pra mim isso é muito legal Eu vou morrer no juramento Triste chorando de dor Se o Senhor presenciasse Chorava com o meu doutor A comunidade do juramento Triste chorando de dor Se o Senhor presenciasse Chorava com o meu doutor Se o Senhor presenciasse Chorava com o meu doutor A comunidade do juramento A comunidade do juramento